A condutora foi estabilizada pela equipe do SAMU. Ela foi levada para o hospital. O carro bateu de frente com o ônibus que descia a Avenida Rio Branco na altura do bairro Passos. Segundo testemunhas, a motorista do carro modelo Azeira invadiu a contramão. Não havia marcas de freada na pista. O airbag do lado do motorista foi acionado. Dois funcionários dessa padaria escutaram o barulho do acidente e vieram socorrer a vítima. Segundo eles, estava saindo fumaça do carro. Por isso, eles tiraram a motorista do veículo. Gilberto é bombeiro militar. Ele passava pelo local e ajudou nos primeiros socorros à vítima. Ela estava com o nível de consciência um pouco alterado. Ela estava sentindo dores na perna e um corte no supercílio. Foi levada, conduzida pela viatura do SAMU até o hospital, para fazer uma verificação completa, uma análise clínica mais apurada. O motorista do ônibus estava abalado e preferiu não gravar entrevista. Havia uma passageira no coletivo que não se feriu. A sinalização do acidente foi feita por populares até a chegada da polícia, meia hora depois da batida. A sinalização do acidente foi feita por populares até a chegada da polícia.